Empretec é um seminário, um workshop, um workshop vivencial, é uma oficina de trabalho onde o participante tem a possibilidade de vivenciar os comportamentos empreendedores. Realização. Superação. Superação. Gratidão. Persistência. Empretec se trabalha dez características de comportamento empreendedor e cada característica se compõe de três ações específicas. É um conjunto de comportamentos que uma vez praticados, o empreendedor consegue medir o seu resultado. Isso faz toda a diferença e por conta disso ele acaba transformando a sua empresa. Conheci o Empretec em 2016, saí da zona de conforto, de lá pra cá só tenho colhido coisas boas, me trouxe muitas informações que nunca nem tinha ouvido falar. Eu replanejei a minha empresa, hoje graças a Deus a gente está indo para uma segunda unidade, posso dizer que transformou a minha vida. Você pode ir muito mais além do que você imagina. Pra ter conhecimento basta sair da sua zona de conforto. O Empretec, ele me ensinou a superar padrões culturais de dentro pra fora. A superação, eu entendi que a superação acontece de dentro pra fora. Pra que você chegue ao topo, você tem que dar o primeiro passo. A mudança de comportamento no seminário Empretec, ela acontece em duas partes, em duas fases eu poderia dizer. Primeiro, os participantes tomam consciência daquele comportamento que está enraizado, da sua base condicionada de comportamento. Aquele comportamento que é automático, que ele nem percebe que está fazendo. E o segundo ponto é que ele tem a possibilidade de executar, de colocar a mão na massa, de uma maneira prática, real, e fazer um comportamento que se sabe que dá certo, segundo a pesquisa que foi realizada por um pesquisador que é o Mac Lillan. Eu digo sempre que os resultados, eles são proporcionais às ações. Quanto mais ações, mais comportamentos empreendedores você tem, o seu resultado tende a ser melhor. Eu acredito que todo ser humano deveria experimentar esse seminário. Empretecora!